Na pandemia, com as três crianças dentro de casa e Bruno me atormentando, eu ando bem xiliquenta, assim. Eu ando tendo xiliques de chorar, de ter crises de estresse, e aí cinco minutos depois eu tô um amor de pessoa. Se leve. Olha quem tá aqui, o pequeno Blessa. A maior mãe do Brasil hoje em dia, mais de oito filhos, 74 maridos, quer dizer, 74 centímetros de marido que eu quis dizer. 74 tá bom, né? 74 centímetros. Ó, João, o Blessa quer participar um pouquinho aqui da conversa e ele já vai pra aula, tá bom? Pode participar. Giovana, o nosso assunto hoje é xilique. E eu vou te fazer algumas perguntas sobre xilique. Por exemplo, você é xiliquenta, Giovana? Sou um pouquinho xiliquenta, mas na pandemia, com as três crianças dentro de casa e Bruno me atormentando, eu ando bem xiliquenta, assim. Eu ando tendo xiliques de chorar, de ter crises de estresse, e aí cinco minutos depois eu tô um amor de pessoa. Eu tô nesse momento de xilique intenso. O que a pessoa não pode fazer quando você tá no meio de um xilique? O que é assim, não pode, se fizer o bicho pega? Você conhece meu marido, né? Bruno Galhaço. Ele adora me irritar quando eu tô tendo xilique. Então, assim, a palavra que ele fala pra mim, pra eu explodir no xilique é mimadinha. Você é mimadinha. Amor, falou essa palavra no meio do xilique, eu tenho vontade de desunir ele. Eu tenho vontade, assim, sei lá, de pôr a casa abaixo. E ele faz com gosto. Mimadinha. Você é mimadinha. Caraca, eu tô com ódio? Imagina você no meio da crise de xilique. Não dá ódio. Eu soube que Blass medita. Eu medito pra... Pra sair o choro. Pra sair o choro. Olha. Quando que você fica com vontade de chorar e resolve meditar? Tipo assim, o vento não deixou... O vento. Eu jogava o link dele. Depois eu cheirei, depois eu pedi pra meditar. Ah, entendeu? O amigo dele não deixou ele jogar os incríveis. Aí ele chorou, mas meditou pra não chorar. Vai lá pra sua aulinha, tá bom? Que a mamãe vai terminar aqui. E aí mais tarde você vem dar um beijo aqui no Tio João. Tá? Manda um beijo. Fala beijo. Até mais tarde. Beijo. Até mais tarde. Te amo. Te amo, amor. Como é que você faz pra lidar com tantos chiliques, com tantos humores diferentes? Como é que a Giovana preserva a sanidade mental no meio desse... dessa multidão? Com três filhos e com o Bruno que é extremamente agitado, né? São quatro filhos, né? São quatro filhos, é. Assim, praticamente. Porque o Bruno, ele é muito agitado, ele tem muitas ideias, e ele quer produzir, fazer muitas coisas. Assim, enquanto eu só quero dar de mamar e ficar tranquila assistindo um filminho com os meus filhos. então, é super complicado. Por exemplo, agora, eu tava ali tentando me arrumar, me maquiar pra poder fazer o programa aqui com você, e aí, de repente, o Blass veio, começou a conversar, e aí começou a pular na cama, aí, de repente, veio o Zion gritando de chorar porque queria mamar. Aí, eu te mandei uma foto, né? Tipo, João, eu vou atrasar. Pra você ver que não era mentira que eu tava dando de mamar e que tava metade maquiada, metade não. Então, assim, é, cara, é difícil dar conta, assim, mas eu comecei a fazer yoga agora pra tentar me reorganizar e me reconectar, porque acaba que eu só dou, dou, dou de mim pros outros, né? Pros meus filhos. É, e aí, acaba que eu tô esquecendo de mim. Como é que você lida com o xilique das crianças? Coisa de criança mesmo, de cair no chão, de bater, de gritar, não for! Como é que você faz pra lidar com ele? Porque ele tá, assim, amamentando um, acompanhando a sessão de foto, da outra, vendo o outro meditar, com o Bruno, correndo pela casa, feito tais mania, o que você faz quando um resolve gritar e dar xilique? Cara, eu vou te falar que eles são mais xiliquentos com o Bruno do que comigo. Então, quando eles começam a dar xilique, eu só dou um olharzinho assim, aí eles já ficam meio atentos. Se o xilique continuar, eu só dou um grito, eu falo, acabou! Parou! Chega! E aí, eles param. Agora, com o Bruno, o Bruno fala, Jo, vem aqui, ajuda aqui, porque, amor, senão não acaba nunca. Porque aí o Bruno começa a dar xilique com eles, eles com o Bruno, e o negócio vai, aí eu tenho que chegar pra dar um gritão e acabou, entendeu? E você consegue fugir de alguma maneira? O Bruno se tranca no banheiro, fala, olha, preciso ir ao banheiro. E lá ele fica duas horas. Eu não tenho essa opção de me trancar no banheiro, me trancar no quarto, ou me trancar em qualquer lugar, que as crianças me acham, e eu não tenho como falar, crianças, beijo, mamãe daqui a pouco aparece. Mas, coloquei na minha cabeça que eu vou ter pelo menos, no mínimo, uma hora por dia pra pensar em mim, pra ter o meu momento, e a casa toda entendeu isso, que eu preciso desse momento pra mim. Então todo mundo trabalha e ajuda pra que eu possa ter esse meu momento. Então tá funcionando. E isso tá, isso tá, tá gerando coisas muito positivas, assim, em mim, no meu corpo, na minha vida, na minha mente, sabe? Você já teve muita paranoia com o corpo do verão, de ter um corpo, de chegar na praia ou na piscina? Você já teve muito isso na vida? Na época que eu era mais jovem, trabalhava como modelo, era muito complicado, porque eu precisava estar com o corpo super sarada, magra, pra fazer os trabalhos e tal. Então eu era bem paranoica com isso, mas com o tempo foi mudando. Acho que hoje eu cuido muito, penso muito na minha saúde, né? Acima de tudo, assim. Qual é o plano do verão de vocês, desse ano? O plano do verão é ficar em casa, né? É curtir a família, ficar todo mundo em casa, seguro, a gente não vai viajar, mas a gente continua isolados, né? Tô com um bebê pequeno, tenho o meu irmão que é diabético, então a gente tá todo mundo se cuidando muito, assim, e a gente pretende continuar em casa até não sei quando, até quando tudo isso passar. Tem algum verão marcante, assim, que você pensa, esse foi o melhor verão da minha vida? É, acho que um dos primeiros verões, assim, que eu me recordo como criança, que foi na Ilha Bela, eu ia todo verão pra Ilha Bela, e era um lugar que eu me sentia muito bem, assim, eu tenho muitas recordações maravilhosas de criança e acho que todos os verões em Noronha também são muito marcantes pra mim, assim, porque acho que eu e o Bruno, a gente começou a namorar e fomos pra Noronha, então Noronha faz muito parte da nossa história, sabe? Então a gente tem recordações maravilhosas de lá. A primeira viagem da Tite, quando veio pro Brasil, foi pra Noronha, então assim, são muitas recordações. Giovana, obrigado pela entrevista. Obrigada, Toda minha piscininha aqui. Que delícia, hein? Não é? Fala a verdade. Eu cheguei lá, Giovana. Cheguei lá. É, amor, arrasou. Obrigada, João, adorei, viu? Tchau. Tchau. Tchau.